Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nós vamos fazer um patrulhamento aqui com o Agha, um patrulhamento preventivo aí, beleza? Nova pintura aí do Agha, e vamos lá, vamos lá, vamos iniciar aí Vamos embarcar todo mundo aí Meu carinha spawnou o casquete, velho Nada não Vamos lá, vamos ver se nós pegamos um acompanhamento aí de helicóptero e tal Olha que da hora Olha que massa galera Olha galera, caiu o QRU Já tem uma viatura aí em acompanhamento Vamos lá dar um apoio para essa viatura, já estou vendo ali ó Só não copiar ainda que viatura que é Parece uma da civil ó Caramba, deu esse zoom bem na hora Veículo tá aqui Caramba! Dispatch! O suspeito acabou de entrar no freio Chama a roca Backup requerido em, uh, Alvaro Heights Roger, estamos indo agora Caramba agora Dispatch, perfeito Nossa Dispatch, perfeito A roca A roca está ali ó, na cola Eita pê, o cara usou da maldade freando ali em Ó, as duas motos da roca lá Ó, as duas motos e a Venturana da civil Vamos ver aqui o que que mais pode Vamos pedir a... Eu não sei como que eu troco a equipe Opa, deixa eu ir lá Apoiar lá Tô com você Chamei uma viatura da rodoviária também Em, uh... East Vinewood Dispatch, temos o suspeito dentro Vixe, vai entrar no túnel, hein Não, vai sair aqui ó Sai lá na frente Sai lá na frente Sai lá na cidade I see the perp We're in pursuit Dispatch, we got a visual on the perp In pursuit Tão aqui Tão aqui, dando um acompanhamento As motos, velho Que massa Da roca é difícil os caras correr ali em Vai virar aqui, quer ver? Opa, 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 opa Opa, opa, opa Quase fomos direto pra... Pras árvores Dentro da cidade já é mais complicada Equipe de trânsito aí também Ok Assistência requerida In... Del Perro Victor 13, we're at the little coffee shop around the corner Nossa... I see the perp, we're in pursuit Dispatch, suspect located, moving to engage Equipe editorial ali ó Hipnote louco em Caiu pra praia Olha ali, velho Que habilitor ali é de... Vai pegar Vai pegar, agora vai pegar Opa, desceu Pegou, pegou, pegou Duas pessoas dentro do veículo ó Ainda deu o comando aqui pra parar o trânsito Tem mais viatura chegando, parece, no apoio Pegou ó... Dois peitos... Apreendida Não já vim aqui, será que... Eu não consigo Eu vou ter que dar um jeito de pousar, galera Em algum lugar E... E ali dá uma... Ordem de... Chamar um apoio pra... Pra levar o indivíduo preso Infelizmente tem isso Então eu vou dar um corte E vou fazer isso E a gente retoma já no ar, tá? Pro vídeo não ficar tipo O helicóptero pousando e tal Então já eu retorno aí com vocês Bom pessoal, já estamos contra o QRU ó Vamos ver de onde que é aqui Parece que é um caminhão que acabou de ser roubado Vamo, 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 vamo É, esse caminhão tá dentro do aeroporto, velho Caramba, os cara tá roubando o... Querozene de avião, será? Porra Porra Vamos ver se nós enxerga alguma coisa Pra cá, ó Hmm... Ali, 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 ali É, mas o que esses cara tá querendo fazer? Tô na manha Tô na manha Certeza que vai tá com o fardo errada, tá? Tem mais ninguém aqui E um... E um... E um desse, já era O cara se vira Opa, agora caiu um, hein? Caiu uma Opa, agora caiu um, hein? E aqui ó Ué, é aquele caminhão? Oxi! Opa Quem vai roubar um caminhão desse, mano? Opa Mano, mas quem me rouba um caminhão desse? Vamos chamar o apoio, né? O Khan, Força Tática, vamos chamar a Força Tática aqui Tomando Força Patrulha Patrulha Jesus, a Peronante, Vezo Eita, pega, velho Nossa Bom, galera, infelizmente crashou ali naquela ocorrência Então, pra não encerrar daquele tipo um corte final Então eu vou encerrando por aqui, beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo Logo logo nós vamos trazer outros vídeos, beleza? E é isso aí então Então beleza, valeu, até o próximo vídeo Espero que tenham curtido, não esquece de deixar o like Tá compartilhando com os amiguinhos É nóis galera, valeu, falou, fui!